Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Andrei e tô na área. Então pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E bom, essa entrada ficou com áudio ruim porque eu esqueci de usar o headset. É, esse é o nível que eu estou hoje. Tá? Na real, eu nem ia gravar vídeo hoje, galera. Mas eu acabei gravando. Porque, sei lá, não quero que o canal fique muito tempo sem vídeo, né? Mas eu ainda tô muito ocupado com as coisas desde o Natal. Tá? Que me acompanha lá nos grupos e nas redes sociais, sabe? Ainda não tive tempo nem de responder. As pessoas, né, que me mandaram Feliz Natal, mas eu vou responder, tá? Todas. Mas então, eu vou gravar esse vídeo aqui só pra mostrar pra vocês os personagens que eu já tenho aqui nesse joguinho, tá? E eu vou parar, tá? Não tenho mais interesse nesse jogo aqui. Então, se alguém quiser, tá? Se alguém quiser ele, pode... É... Pode... Deixa aí nos comentários que eu vou... Ver o que é que eu faço com essa conta aqui, tá, galera? Eu tava... Tava não, ainda tô TAP6 aqui ainda, tá? Ainda sou TAP6, então... Tá tranquilo aqui. Então, ela tá bem forte. Tem personagem pra caramba, tá? Eu... Eu joguei esse aqui mesmo, porque... É... Eu queria ver os personagens. Tá? Mas como eu... Não liberei quase todos, então eu meio que parei. Ai, uma roleta. Não tem mais roleta. Certo. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Só tem que saber onde é que eu vejo. Sei que aqui dá pra ver. Esse aqui é o meu time, tá? Eu tô com o Godita, Super Saiyan 4. Um Super Buu. Com o Gohan. Né? Tenho o Zeno. Tenho o Buu Gordo, normal. Tenho o... Goku Black, Rose. Aqui tem o... Tchampa. E aqui tem o Super Buu, normal. Eu esqueci de botar uma espadinha nele. Ah, tá. E eu ainda tenho também o Super Buu com pico absorvido, tá? É... Eu tenho muito Majin Buu. Eu tenho 4 Majin Buu no meu time, tá? E eu poderia tirar o Zeno aqui e colocar mais um Majin Buu aqui. Mas eu não vou fazer não, tá? Então fica tranquilo. Vamos ver aqui o que mais eu tenho. É... Não é aqui. Acho que é aqui. Hum... Aqui, tá. Eu tenho... Aqui não dá pra ver os personagens. Acho que aqui dá. Não tem. Esse aqui é o meu time, né? Tá. Meu time acaba aqui. Ó. Ó, aqui que mostra os repetidos também, né? Ainda tenho mais 2. Godita Super 4. Tenho o Goku Super Saiyan. Tenho esse cara aqui que eu não sei quem é. Tenho o... Kaiô do Norte. Tenho o Kaiô... O Kaiô X, né? Tenho o... Vegeta já. O Freezer Gold. Tenho esse aqui também que é um dos Kaiôres. Esse aqui é o... Pika dos Galáxias, sei lá. Tenho o Majin Buu. Com o Goten que se absorvido. Mais outro Kaiô lá. Tenho esse aqui que eu não sei quem é. Tenho... Mais um monte de... Do Pika dos Galáxias lá. Dos Kaiôres. Tenho o Kami-sama. Tenho o Hadith. Tenho esses outros senhores Kaiôres aqui. Tenho o Goten. Tenho o Rito, né? Tenho o GT Trunks. O Freezer na forma final. Tenho o... Índio Tupã. Tenho um Dragão aqui. Eu acho que é o Dragão. Ou é... Ou é o Dragão. Ou é aquele cara que... Engoliu... Engoliu... Que engole aqui. Tenho esse daqui. Tenho o Piccolo. Tenho esse cara que eu não sei quem é. Tenho o Supremo... Caiô lá. O Fortão lá. Que foi absorvido pelo Majin Buu. Tenho um outro Piccolo aqui. É outro Piccolo? É outro Piccolo. Não sei qual é a diferença. E... Mas tem diferença. Tá? Tenho o Dragão de 4 estrelas aqui. Que é do GT. Tenho esse aqui. Que é do Dragon Ball Super. Na real... Tá faltando personagem. Não. Tenho o Cell. Tenho o Bubu. Tenho o Popo. Na real... Na real... Tá faltando personagem. Maninho. Eu queria saber pra que serve isso aqui. Eu comprei. Mas eu não sei pra que serve. Tá. Tá faltando personagem aqui. Eu não sei o que aconteceu. Eu tinha tu. Tá? Eu tinha aqui tu. Não sei cadê. Não, não sei o que aconteceu. Não, não sei o que aconteceu. Tem o Kid Buu aqui. O Kid Buu, ele deve ser... Deve ser carta vermelha. Acho que onde é que veio? Acho que aqui. Bora ver se ele tem. Não, não tem aqui nenhum. Aqui tem. Também não. Então eu não sei. Mas tá aqui. Se quem quiser essa contínua aqui... Eu vou... Dar pra vocês a conta. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não apareci nesse vídeo. Porque a minha cara tá... Bem destruída. Então é isso. Só pro canal não ficar sem vídeo, então. Ah, se vocês quiserem jogar esse jogo aí. Vou deixar o link pro vídeo dele na descrição, beleza? Então é isso. Tamo junto. E nao. Falou.